Música 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 I love the way you work your cha-cha You got me low, you make me brown Antes, noite e final, tem que to-tocar Tocar por corpo, crescigão Beber por tudo, crescigão Crer a mão, crer a mão Crer fazer amor, amor, take a mão Tocar por corpo, crescigão Beber por tudo, crescigão Crer a mão, crer a mão Crer fazer o amor, crer a mão Ok, baby girl, tu sais où je crèche Je glace le champ, tu ramènes la fraiche Du cash, baby, fuck la dèche On est sous les flashs, mais vends pas la mèche Ma chique sent les îles Elle a du chien, moi le dache chill Une swag a tué ton style Donc si on se voit, mets ton plus beau string Fais craquer ton jean, fais leur cracher des thunes Trace des combines, baby, c'est le nouveau sex screen Le nouveau Knicks feel, ecstasic Si t'es bon, ce soir qui t'exprime Tocar por corpo, crescigão Beber por tudo, crescigão Crer a mão, crer a mão Crer fazer amor, amor, take a mão Tocar por corpo, crescigão Beber por tudo, crescigão Crer a mão, crer a mão Crer fazer amor, amor, take a mão Dror girl, c*** Gabi tab, cabi tab, cabi tab, cabi tab Obrigado.